Olá pessoal, tudo bom? Eli Gonçalves, fundador da Imobiliária Corretor Unido. Estou aqui hoje na cidade de Atibaia, na sede da Corretor Unido e da sua empresa Mãe Saber Fazer Marketing Negócios, para quem não sabe, uma empresa especializada em inteligência de mercado imobiliário. Nós vamos falar hoje de Atibaia, de alguns aspectos que tornam ela tão atrativa hoje, principalmente por causa da pandemia, não só por isso, ela já é uma cidade bastante agradável, mas o que está gerando um fluxo de pessoas da capital tão grande procurando imóveis aqui em Atibaia? Vamos aprender um pouquinho? Tem duas cidades que eu percebo alguma semelhança nessa questão de localização. Jundiaí, onde a gente tem uma atuação bastante forte, e Atibaia. Jundiaí, ela te permite acessar São Paulo por duas rodovias, a Enguera e Bandeirantes, e ela está mais ou menos no mesmo caminho entre esses dois grandes centros urbanos, a capital e Campinas. A Atibaia é a mesma coisa, só que a rodovia que liga é a Fernão Dias até São Paulo, e a que liga Campinas com facilidade é a rodovia Dom Pedro. A rodovia Dom Pedro é essa que permite um acesso rápido não só para Campinas, mas também para a região do Vale do Paraíba. Então, ambas têm uma posição muito estratégica, permitindo que alguém possa morar aqui e trabalhar, ou em São Paulo, ou em Campinas, ou mesmo no Vale do Paraíba. Então, são duas cidades com localizações bem estratégicas para quem busca uma cidade mais tranquila, com mais segurança, com mais qualidade de vida, muito verde, e, ao mesmo tempo, ter que se deslocar duas, três vezes por semana, por exemplo, para trabalhar nos locais que são mais importantes dentro da carreira dele. Na crise econômica 2015, 2016, 2017, o que mais você via eram casas sensacionais, casas lindas, grandes, em terrenos de 700, 800, às vezes mil metros quadrados, casas enormes em liquidação. Agora é o oposto. A Atibaia teve uma das maiores valorizações de imóveis no intervalo curto, no intervalo de um ano. Vou mostrar para vocês aí no vídeo alguns indicadores que tornam a Atibaia uma cidade tão atrativa para se viver. Então, vamos lá, pesquisando um pouquinho sobre a Atibaia, usando aqui a inteligência do mercado saber fazer. Vamos pesquisar na parte de vendas. Podia olhar a locação, mas vamos dar um foco em vendas. Cidade Atibaia. Vamos olhar todos os bairros. Perfil de produto. Vamos pegar a casa, que está sendo algo bastante procurado. E, no caso de Atibaia, pode ser até casa de rua. Tem uma demanda muito forte. Vamos separar aqui por três, quatro dormitórios, que são os casos mais frequentes. Então, vamos dar uma olhada aqui. Casas de três dormitórios. Vamos dar uma olhada em preço. Calculou. O que nós temos aqui para três dormitórios? R$ 860 mil de preço médio. R$ 4,300 por metro quadrado. Tamanho médio, 200 metros quadrados, representando 25% da oferta de casas. Vamos dar uma olhada aqui. Quatro dormitórios. Vamos comparar. Quatro dormitórios. Já sobe, né? R$ 1.125.000, preço por metro quadrado, R$ 3.000. Tamanho médio, 375 metros, 50% da oferta. Mas existe uma característica imobiliária muito ligada ao zoneamento, que aí sim faz uma distinção muito grande de Atibaia para outras cidades. Atibaia tem, na maior parte dela, um zoneamento bastante restritivo, permitindo apenas imóveis unifamiliares, ou seja, quando você vê aqueles bairros sempre com casinhas, ou então alguma coisa multifamiliar, porém de gabarito de altura baixo. Ou seja, você não vê prédio. São raros os prédios em Atibaia. Você vê isso na região central, ou você vê em poucos bairros onde você pode verticalizar. Atibaia tem, vamos dizer, uma espinha dorsal, que é a própria Fernandias, onde se você estiver indo para o interior, do lado esquerdo, você vê mais possibilidades de verticalização, que são os bairros para moradias de perfil mais popular. E do lado direito, você tem uma maior concentração de moradias de maior valor agregado, casas ou mesmo condomínios horizontais, onde você percebe que majoritariamente seria classe média, classe média alta e classe alta. A questão de um zoneamento bastante restritivo na cidade de Atibaia, ou seja, você tem um terreno, você não pode fazer muita coisa, você no máximo constrói uma casa, ou então um condomínio horizontal, um condomínio de casas, isso faz com que você mantenha uma cidade pouco adensada, por ser um gabarito baixo de altura, com mais facilidade, você vê o céu, você tem insolação, você tem maior ventilação. São questões urbanísticas que interferem bastante na qualidade de vida. A Atibaia tem essa característica, então ela se torna muito distinta de outras cidades, no que se refere àquela visão geral, horizonte, landscape da cidade, é muito... Aliás, falando de ser muito distinto, a gente vai mostrar daqui a pouquinho no vídeo uma imagem de Atibaia do alto, quando eu pude participar de um voo duplo de parapente, a gente viu do alto a cidade, sensacional. Vou encerrar esse vídeo aqui em Atibaia dizendo o seguinte, se você é da capital, região metropolitana, deseja se mudar para uma cidade tranquila e pensou em Atibaia, venha conversar com a gente.